Quando te encontrar, mais uma noite, outro luar Pode parecer coincidência ou destino a cuidar de nós Grata surpresa me deu, esta semana minha vida renasceu Posso ficar um pouquinho mais, pouquinho mais Bom te reencontrar no velho moinho só de lembrar Pode até ser em outro continente, uma só vez mais Gata princesa, você é soberana, ditou meu olhar Brui esse som eu fiz, foi o... Brui esse som, foi o... Na beira do mar, beijo longo, gosto de sal Só na água de coco bate uma brisa boa Grata surpresa me deu, esta semana minha vida enlouqueceu Posso ficar um pouquinho mais Bom te reencontrar no velho moinho só de lembrar Pode até ser num outro continente, uma só vez mais Gata princesa, você é soberana, ditou meu olhar Brui esse som eu fiz, foi o... 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 Brui esse som eu fiz, foi o...